Acredito que eu só tô calma Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta Se te olhar, descer, quica até o chão Esse rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Começar embrazando contigo é taca, 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 taca Esse rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é... Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian, baby, you know I want you Booty, bitch, sit a glass on it See my zipper, put that ass on it Hypnotized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Já tô louco Já tô louco